Em Brasília, muita gente disse que a Copa vai deixar saudades. Reportagem de Ricardo Carandina. Falta menos de uma semana para o fim da Copa do Mundo e já tem torcedor com saudade. Por mim tinha que ser até o final do ano, pelo menos. A Copa está espetacular, pena que está acabando, né? A organização da Copa envolveu, entre outras coisas, a construção de obras de mobilidade e estádios, reformas em aeroportos e melhorias de sistemas integrados de segurança. Em várias cidades-sede, cursos de qualificação profissional treinaram guias turísticos e outros prestadores de serviço. E para a maioria dos torcedores, o Brasil passou no teste. Eu acho que o Brasil deu conta, sim. Inclusive, acho que vai ser até um exemplo para vários outros países, né? Eu achei os garçons melhor preparados, eu achei muito bom. Nesta terça-feira, os torcedores de Brasília lotaram os bares, pontos de encontro tradicionais em jogos da seleção, para assistir a partida contra a Alemanha. Para eles, a Copa no Brasil vai deixar boas recordações. A Alemanha e o Brasil são importantes parceiros comerciais. E aqui na Embaixada Alemã, a parceria se estendeu para a torcida que veio assistir ao jogo entre as seleções dos dois países. Os alemães, que sediaram a Copa do Mundo oito anos atrás, elogiaram a organização do Mundial no Brasil. O Brasil conseguiu oferecer ao mundo uns jogos muito alegres, muito abertos ao mundo. Todo mundo que veio aqui se está sentindo à vontade, se está sentindo bem tratado. Não houve muitos problemas para os turistas, para os torcedores. Eu acho que o grau de organização se compara ao grau de organização que tivemos em 2006, na minha pátria, na Alemanha. E pelo que eu vejo, realmente tudo está acima das expectativas ainda. Eu fiquei satisfeita, estou com orgulho. Estou orgulhosa. E amanhã tem disputa entre Holanda e Argentina, em São Paulo. O vencedor vai para a grande final no domingo. Quem perder, disputa o terceiro lugar com a seleção brasileira, no sábado, no estádio Mané Garrincha. Renata. Taís, obrigada pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite. Boa noite.